Fala aí pessoal, tudo bom? Estou testando agora o BFD3 da FXpansion. É um programa líder de mercado quando o assunto é simulação de bateria acústica. Isso mesmo. Com ambiências de overs, tons, caixas e bombos muito legais, captados nos melhores estúdios do mundo com os melhores profissionais, a proposta da FXpansion desde o começo com o BFD1.5 foi de simular uma bateria acústica real, com dinâmicas, ambiências, muito convincentes. E por ele simular uma bateria acústica, com isso vem também os problemas, pois vem peças cruas. As baterias do BFD vem com um som limpo, sem processamento, mais agressivo. Você tem que tirar o som da pele, dos kits, dos ROMs, das salas no braço. E se você não tiver conhecimento para posicionar os microfones virtuais, nessa B, o tamanho, tal, da sala, você pode acabar não alcançando um som satisfatório com esse software, que é o que normalmente acontece. Eu fiz um pequeno teste com uma guitarra de sete cordas e mixei a bateria conforme o meu gosto. Eu peguei e timbrei conforme o timbre real. Eu escolhi as peças e estou usando os seus timbres mesmo, da peça. Ouvi, achei legal, coloquei lá. Fiz poucas alterações como a compressão e a equalização de algumas notas, como na caixa, por exemplo. O ponto forte do BFD3 é que ele é super flexível para quem procura um som aproximado de uma bateria acústica, e isso dá um gosto diferente na produção. Como ele é um software que algumas pessoas não costumam usar, acaba dando essa impressão de que a bateria é realmente acústica quando você trabalha nos velocities. O ponto fraco, meu, ele consome muita RAM, muito disco rígido e ainda pode causar umas travadas por consumir processamento demais. Isso acontecia já com seu antecessor, o BFD 2.0. Começou a sair essa versão 3.0 do BFD3, então tá dando pau no Reaper, no Studio One, no Cubase, no por mais que você ajuste lá, tá dando uns paus aqui. Eu tive que ralar bastante para conseguir fazer esse vídeo, né? E vamos ter que esperar o update para corrigir essa falha, tá? No mais, o BFD3 tem tudo para revolucionar e continuar sendo líder de simulação de bateria acústica. Eu vou deixar um abraço para alguns caras que eu admiro muito, como o Jorge Araújo, que é um excelente produtor agora, que está morando no Rio de Janeiro, tá? Aconselho para fazer umas produções com o cara, que ele é muito bom. E para a galera do AudioJunk no geral, que vive estudando, vive discutindo, tá? Obrigado mesmo por todo o apoio que vocês dão aí e é isso aí, tá? Está aqui a minha mixagem da bateria e logo ela misturada com as guitarras. Valeu, um super abraço a todos e até mais no próximo review. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.